O que é a hipótese do suicídio? Na verdade, no dia 3 de outubro de 1930, na data da eclosão da chamada Revolução de 30, o Getúlio deixa no seu diário a seguinte anotação. E se perdermos, ou seja, se a Revolução fracassar? E ele próprio responde a sua pergunta dizendo que somente o seu sacrifício pessoal conseguirá apagar a marca de um possível fracasso. E depois ele chega a dizer que não voltaria vivo ao Rio Grande do Sul se ele fosse derrotado. Em 1932, ele deixa mais uma anotação nesse sentido, quando no dia 10 de julho, ou seja, no dia seguinte ao 9 de julho paulista, ou seja, a Revolução Constitucionalista, como querem os paulistas, ou a Contra-Revolução, como querem os jatulistas, ele deixa uma carta também dizendo que o seu sacrifício pessoal será a resposta que ele dará, caso ele venha a ser desdeposto por aquele movimento. Em 1942, ele faz uma nova anotação no diário, quando o Brasil decide, quando ele, Getúlio, decide que o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e à Inglaterra, e não à Alemanha e à Itália, ele diz que ali ele está jogando com a própria vida, porque ele não sobreviveria a um fracasso ou a uma derrota que ele submetesse ao Brasil. Em 1945, ele escreve duas outras cartas de suicida, uma em abril e outra em novembro, uma antes de cair, outra depois de cair. E em 1954, ele escreve mais duas cartas de suicida, deixa um bilhete que é encontrado por um oficial, por um ajudante de ordens e que entrega para a filha, e que ali era o rascunho da famosa carta-testamento, que a gente conhece, que ficou como um dos documentos mais eloquentes da história brasileira. Uma carta que eu mostro, inclusive, as circunstâncias da elaboração, ela foi, no jargão jornalístico, ela foi copy-descada, ou seja, ela teve um texto final, a partir das anotações iniciais do Getúlio, atribuídas a um secretário do Getúlio, Marcial Filho, que teria dado a forma final daquele texto. E, dessa perspectiva, nós podemos lançar duas perguntas. Primeiro, por que, nas vezes anteriores, o Getúlio não cumpriu a ameaça dessa crônica, dessa morte anunciada? Primeiro, por que, em todas essas outras situações, ele conseguiu reverter a situação, dar a volta por cima, e dominar o ambiente, e dominar o cenário. Em 1954, não. Em 1954, finalmente, ele estava completamente perdido ali naquela crise, a morte do Major Vaz, os escândalos que estavam sendo levantados, as investigações apontando para a sua guarda pessoal. Naquele momento, ele provavelmente, caso não tivesse feito o gesto, não tivesse optado pelo gesto extremo, ele poderia ter saído do palácio preso, muito provavelmente. E isso ele jamais se permitiria passar a história dessa forma, com uma derrota tão grande, tão grande, com um tamanho vexame. Então, essa é uma questão. A outra é, como um auxiliar do Getúlio, outra pergunta que podemos fazer, como um auxiliar do Getúlio datilografa uma carta de suicídio e não adverte ninguém? Essa é uma questão que muita gente se pergunta. Ora, o próprio Maciel, à época, respondeu, dizendo que ele não encarava aquele texto como uma carta de suicídio, mas sim como uma carta de resistência. De fato, se você ler nessa perspectiva, faz todo sentido. O Maciel propunha ali uma carta de alguém que estava disposto a derramar o seu sangue em combate. Nada mais posso vos dar a não ser o meu sangue. Então, era como se o Getúlio estivesse optando pela luta, ou seja, para morrer de pé e com revólver na mão. É necessário esclarecer que toda a família do Getúlio, naquele dia, naquela manhã, estava armada. A própria alzira conta, nos seus apontamentos, que ela também estava armada. Todos eles estavam dispostos, inclusive, ao sacrifício de morrer lutando. Então, a carta teria esse significado. Com o desfecho alternativo, ou seja, com o suicídio do Getúlio, ela ganhou outro significado, ela ganhou outra dimensão e se tornou esse documento tão eloquente que eu acho que não existe um brasileiro que não saiba ter pelo menos uma das frases ou um dos trechos da famosa carta-testamento. Então, vamos lá.